Oi, eu vou tentar fazer os outros finais do joguinho aqui, porque eu gostei bastante, eu gosto muito desse tipo de Yandere mais doidão, então vamos lá, start. Bem, eu vou pular as coisas que a gente já viu, né, para não ficar, vamos ver se o vídeo não fica uma hora que nem vai ter um tempo antes. Tá, naquela vez eu tinha dito que eu não tinha me confessado, né? Agora eu vou falar a verdade e dizer que eu me confessei para ele. Sim, eu me confessei para ele. Hã? Apenas por um momento ficou tudo silêncio, mas alguns segundos depois o choque exagerado das pessoas, tipo assim, a reação exagerada vieram dos meus colegas de classe. Surpresas? Eu perguntei. Esse tipo de reação, é normal para dizer no mínimo. Pessoas como eu e o Rocio são mundos completamente diferentes. Seria um pouco estranho descobrir que nós somos amigos, ou um casal. Você vê, você vê? É claro que ela se confessou. Ela nunca, ela nunca não manteria a sua palavra. Eu realmente admiro ela. Se eu tivesse que me confessar para esse cara estranho, essa aberração estranha, eu preferia jogar a toalha e desistir. Eu sinto como se fosse impossível. Ah, ela é a pessoa mais gentil, doce e uma incrível pessoa. Eu consigo imaginar a humilhação que foi ter que fazer isso. Falando no diabo, não me diz que o Rocio realmente acreditou. Quem sabe? Talvez ele seja realmente um pouco masoquista, ou acredite no amor de contos de fadas, ou algo do tipo. Ah, nojento. Pare de falar, isso é tão magento. Eu acho que eu vou vomitar. Essa performance exagerada dos outros estudantes me fez rir um pouco e depois a conversa acabou. Depois disso, provavelmente vão ter alguns rumores circulando pela escola. Tato faz. Eu não me ligo muito se esses rumores terminarem em mim. No final vai tudo ficar nas costas do Rocio e só na dele. Tipo, os rumores não vão prejudicar ela, só ele. Todo mundo sabe que essa declaração foi apenas um jogo, e só isso. Pra eles, eles acreditam que a minha confessão por Rocio não foi diferente de você ficar falando coisas fofinhas por um pequeno cachorro ou um gato abandonado do lado da estrada. A conversa sobre o Rocio acabou, foi colocada de lado. Ninguém mais decidiu perguntar nada sobre isso. Tá, agora a gente voltou pro que já tava lá. Vamos continuar. Ok, agora a gente tem como ir se encontrar com o Rocio ou não se encontrar com ele e ir pra casa. Eu tinha ido me encontrar com ele da última vez, eu tomei no cu. Então, a gente vai pra casa. Vamos ver se a gente se salva dele, né? Não. Não e não. Eu não... Eu... Não é como se a gente realmente se conhecesse muito. Nós não somos amigos, familiares, conhecidos ou nada. E nós certamente não somos um casal. Nosso relacionamento pode ser chamado de bullying e a vítima. Ou quem sofre bullying e a vítima. Simples assim. Duas pessoas que viveram esse tipo de vida juntos, atualmente, nunca vão poder viver um relacionamento feliz e saudável. Aqui. Não, aqui não. Peraí. Ei, acho que a gente vai ter que se separar aqui. Certo, vejo vocês amanhã. Eles me deram um sorriso. Eles fizeram um sorriso depois de fazerem planos pro almoço de amanhã. E cada um se separou pro seu próprio lado. Alguns foram pros seus empregos de meio período e outros foram pro shopping. Se eu demore... Às vezes eu demoro um pouco pra falar, é porque eu tô lendo, tá? Esse jogo tem umas falas meio... Uma coisa meio complicada pra traduzir. Na verdade, sendo honesta, eu invejo a custar de energia deles. Pra mim, só vir pra escola e estudar o dia todo já me deixa completamente arrasado. Eu me encontro andando sozinha pra casa. Eu não me importo muito. Eu prefiro andar sozinha e quieta pra casa do que ficar passando o tempo dentro de um ônibus barulhento. Pensando nisso agora, eu acho que eu sou um pouco parecida com o Roshi. Por que eu tô pensando sobre ele? Ele não importa. Ele provavelmente já foi pra outro lugar ou algo assim. Ninguém é tão... Ninguém é tão... Não esperando por um encontro estúpido acontecer. Tentando no máximo pra poder tirar esses pensamentos irritantes, eu olho pro céu. Ao sair da escola, eu não pude evitar de olhar pro céu e ver como ele tava bonito. Nos céus claro e azul, pequenas nuvens brancas flutuam. A brisa fraca faz cosquinha na minha pele, fazendo eu me sentir como se eu estivesse dentro dos braços da noite, do crepúsculo. Se apenas o tempo pudesse parar, pelo menos por um segundo. Por mais que eu rezasse que esse sentimento reconfortante durasse, o meu telefone começa a vibrar no meu bolso, pra arruinar o momento. Uma mensagem de texto e uma ligação aparecem ao mesmo tempo. A mensagem de texto é do Roshi. Não era muito não esperado. Eu, no passado, dei ele meu número. Então, eu acho que isso não era estranho. Entre, né? O... A ligação de telefone era da minha mãe. Ela é a pessoa... Minha mãe é a pessoa mais parecida comigo nesse mundo. E ainda assim, ela pareceu me odiar muito. Ler a mensagem do Roshi ou... Responder a mensagem... A ligação da sua mãe e ignorar eles dois. Vamos ler a mensagem do Roshi. Ei, você tá aqui? Ahn, onde tá você? Eu tô esperando que você na livraria por um bom tempo agora. Alves, não se preocupe. Se você tá preocupado em alguma coisa assim, eu vou só continuar esperando por você. Eu deveria responder. Responder. Ah, claro. Sendo capaz de mandar essa mensagem agora, isso quer dizer que você deve estar quase em casa agora, Roshi. O Roshi não me respondeu depois disso. Tudo faz, quem liga. Ele não... Ele não precisa escutar a minha resposta. Ela meio que disse assim, depois de tanto tempo, você já devia estar em casa. É algo tipo isso que ela disse. Eu deveria descansar. Eu acho que o que eu preciso é de uma boa noite de sono depois de hoje. Depois de dar um último suspiro, eu seguro a minha testa em exaustão. A boa notícia... É que a raiva absurda que eu tava sentindo tá começando a ir embora. Além disso, mais notícias são que o estresse e a fadiga tá começando a voltar cada vez mais. E eu sinto como se o meu cérebro estivesse sendo apertado e tá derretendo. Virando um pudim. Eu deveria pensar no que eu vou fazer agora. Você deveria voltar pra casa. Uma pequena voz disse. Você tem. Você sabe o que vai acontecer se você não for? Não. O que você tá falando? Outra voz disse pra mim. Uma vez você deveria ser apenas dar um passeio. Aí você vai ser... Então você vai ser capaz de esquecer de tudo isso. Deixe tudo ir embora. Fiquem quietas. Eu não vou escutar nenhuma delas de você. É esquizofrênica, porra. Tava escutando. Tava discutindo com as vozes da cabeça, mano. Eu tava tentando respirar. Parecia que meus pulmões estavam à beira do colapso. Mano, a mina foi só falar com as vozes imaginárias e entrou em colapso, mano. Que porra é essa? Apenas fique calma. Tá tudo bem. Vai tudo ficar bem. Eu tô mentindo. Nada tá bem. Nada nunca vai melhorar. E no final, eu me encontrei deitada no chão. Minhas mãos desesperadamente na minha boca. Tentando tampar ela pra não sair o vômito. Meu corpo inteiro tava tremendo, incontrolavelmente. Eu queria... Eu queria ser capaz de pelo menos pular o jantar. Mas nem isso eu sou capaz de fazer. Se eu quiser ir pra escola no outro dia, eu vou ter que comer alguma coisa. Eu me forcei pra poder ir pra um lugar que... Ir pra algum lugar na esquina e pegar um pouco de comida. Depois disso, a comida que eu botei na minha boca era simples e pouco temperada. Meu corpo rejeitando o gosto. A minha saúde tá ficando cada vez pior. Se eu não tratar isso logo, eu vou apenas morrer. Eu suspiro e olho pra janela, pro lado de fora da janela. A noite já tá no céu. Tipo, se a noite já subiu. Eu me pergunto o que o Rocha tá fazendo. Eu me pergunto se ele realmente ainda tá esperando por mim lá na escola. Isso é estranho, mas eu realmente consigo imaginar ele fazendo esse tipo de coisa. Nem... Não muitas pessoas sabem disso, mas o Rocha era meu amigo de... É meu amigo de infância. Nada demais. Ele era realmente um bom amigo. Ele já salvou a minha vida uma vez. Mas... Enquanto a gente foi crescendo, eu simplesmente... Eu lentamente me tornei a pessoa que eu mais adeiro. Vendo o rosto do Rocha sendo distorcido em dor. Ver o rosto do Rocha se distorcendo em dor. Dor e... Se machucando e em dor ao mesmo tempo. Na verdade, fez eu me sentir... Diversão. Alguma coisa na minha cabeça. É... Eu me sinto divertida quando eu machuco outras pessoas. Algo na minha mente diz. Olha, essa pessoa tá pior do que você. E no final... Essa pessoa é o Rocha. É... Eu não admito isso pra mim todo o tempo, mas... Eu sou o lixo. Não o Rocha. A medida que a realidade volta pra mim, eu não consigo me levantar. Em algum momento, meu corpo cedeu e eu acabei caindo no chão. O vômito no meu peito vai me levar pra morte. Nojo. Minha visão começou a ficar escura. O sangue tava chorrando no chão. Fazendo a terra ficar carmesinha. De repente, a minha falta de ar não se tornou nada comparada com a dor insuportável. Dor, dor, dor. É como se um inseto estivesse comendo meu corpo, dentes afiados entrando na minha pele. Eu poderia imaginar que isso aconteceria. Eu vim pra cá sozinha. E eu sabia que isso não eram boas notícias. E a pior coisa é que o bairro que eu escolhi pra morar não tem quase ninguém. E eu escolhi ele especificamente por isso, pra ninguém ver o que acontece comigo. Eu vou morrer? Eu não vou dizer que eu tô em choque. Eu não tenho tomado meu remédio faz um tempo já. Eu só não esperava que isso fosse acontecer tão cedo. Todos os meus músculos estão tremendo. Eu tento deixar minha mente acordada. Chegando ao... Tendo um estalo na minha mente, eu percebo que eu posso estar realmente morrendo. A única coisa que eu conseguia sentir naquele momento era arrependimento. E não é porque a minha vida tá chegando no final. Na verdade, é porque uma pessoa tá sempre na... Tá agora na minha cabeça. O roxo. Eu me sinto mal por ele. Mas o roxo não precisa ouvir minhas desculpas. Quem que quer escutar uma desculpa de uma pessoa falsa, que nem eu? Eu sou tão nojenta que ninguém deveria escutar nada do que eu tenho pra dizer. Eu fiz com ele o que minha mãe fez comigo. E assim, como eu nunca perdoarei a minha mãe, ele também não vai me perdoar. Somente quando eu morrer vai ser suficiente pra pagar o que eu fiz pra ele. Enquanto eu tava perdida nos meus pensamentos, eu esperei que a morte me consumisse. Não, que o sono eterno me consumisse. Ou, na real, eu tava esperando morrer. Drip. Que drip? É pingo? Pingo é isso? É drip. Eu acordo. Eu ainda tô viva. Mas eu não acordei normalmente. Um cheiro estranho. Me acordou. Cheira como... Mano, cagaram na minha cama? Que que é isso? Eu... Eu rapidamente pauso. Meus membros estavam dormentes, numa situação de gelo nos meus dedos. Eu fico surpresa de me encontrar deitada no meu colchão macio. Eu abro meus olhos com surpresa. Como eu cheguei aqui? Eu olho pra janela e eu lembro que deveria estar chovendo lá fora. A lua não é mais vista no céu. Nenhuma estrela pode ser encontrada. Então, a sala inteira tava tomada por escuridão. Acordar, não fazer nada. Ai, meu Deus. Ai, vamos levantar, velho. Joga na janela, amiga. Eu me sento enquanto pressiono minha mão pela minha cabeça. Eu apenas quero levantar pra lavar meu rosto e minhas mãos. Meu telefone tá fazendo barulho, mostrando que tem algum tipo de mensagem de texto. Alguém me mandou várias e várias fotos. Pra confirmar que o que eu tô vendo é real, eu limpo meus olhos por um segundo. Quando eu olho pra elas, elas são muito assustadoras. A primeira foto era minha, eu andando, era eu andando, depois pra escola de manhã. A foto diz. Ela não dormiu bem hoje. A segunda foto era eu comendo um lanche sozinha no telhado. Essa tem o nome. Ela lanchando. A outra foto era eu olhando pra janela à noite. Olhando para as estrelas no céu. E tá escrito. Ela não conseguiu dormir hoje à noite. Que nem eu. Também tinha várias fotos minhas perdendo a paciência ou gritando com alguma coisa. E ela tá chateada. E uma foto que eu parecia tá triste e depressiva. Ela tá triste. E? A última foto tava com meu rosto dormindo. Tava escrito. Minha foto favorita dela. Na foto, eu tava dormindo pacificamente. Com alguma coisa na minha mão. Ai, não. Botaram um pinto na minha mão enquanto eu dormi. Desculpa tirar a seriedade. Algo como? Algo que não deveria estar aqui. Ai, tá. Ok. Era uma faca sangranta. Uma faca de cozinha com sangue. Uma faca de cozinha com sangue? Do nada, eu consigo sentir o metal na minha mão. Em horror. Eu vou ver se eu tô segurando a mesma... Eu vejo que eu tô segurando a mesma faca aqui na foto. Ai, meu Deus. Engonia. Ai, apreciadamente, eu acendo a luz do meu lado. O pânico me invadindo. Ai, senhor. Nossa, fodeu. Eu não sei se você não tomou uma facada, mano. Ai, eu vi manchas de sangue na minha roupa. Escama. Mãos. Escama. Tudo, tudo. E depois que eu dei uma olhada, o sangue não é do meu corpo. Esse sangue... De quem é esse sangue? Eu vou achar essa resposta bem rápida. Nossa, tem uma trilha de sangue no chão. Deus, a trilha de sangue não tava. Tipo, ela não arrastou o corpo. A trilha de sangue tava levando alguma coisa pra debaixo da cama dela. Mano, o cara matou a mãe dela e escondeu debaixo da cama. Olhar debaixo da cama, não olhar. Mano. Eu não vou olhar, não. Eu não quero olhar. O que que poderia estar se escondendo aqui? Eu não quero... Não, eu não quero ver. Eu não quero olhar, por favor. Não me faça olhar. Você não quer saber? Não olhar. Não olhar. Por favor. Ai, eu não tenho como escolher. Olhar embaixo da cama, olhar embaixo da cama. Ai. Eu engajuei. O sentimento de pânico e um pouco de animação sadista, ao mesmo tempo, no meu corpo. Eu me encontro olhando pra debaixo da cama, vendo, agachando no chão, grudado, nojento de sangue. Minha cara tá começando a ficar quente. Minha respiração tá ficando acelerada. Tá calor. Tá tão calor que eu sinto que eu vou começar a queimar. É a mesma sensação que uma adolescente do ensino médio sente quando vai se confessar pro crush dela. Com essas bochechas se tornando... Rosas. Ah. Então é isso que ele tava planejando. Assim que eu coloco meus olhos embaixo da cama, eu vejo que isso tá me assistindo. Isso o quê? Ah, mano. Embaixo da minha cama, o olhar disso parece abrir um buraco dentro de mim. Final ruim 1. Um monstro embaixo da cama. Eu pego... Eu gentilmente coloco a faca na mão dela. Tentando... Deixando ela segurando ela da forma mais gentil que eu consigo. Ela... E com a minha outra mão... Eu faço... Eu seguro... Tá. Ele segura... Ele pega a minha mão, a mão da protagonista, põe uma faca e fecha a mão dela. E com a outra mão dele, ele pega a faca e enfia na própria barriga. Sangue. Sangue, sangue. Sangue, 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 sangue. Sangue, sangue... Porra. Eu tava sentindo dor e eu tava começando a me sentir bêbado. Enquanto meu sangue se espalhava por ela, pela cama limpa dela. E eu ainda continuo segurando a mão dela. Eu tô feliz. Isso dói, mas eu tô tão feliz. Antes de eu entrar nesse quarto, eu não queria fazer alguma coisa. Ah, agora eu lembro. Eu queria matar você. Eu tava tão desesperado de... Eu fiquei desesperado quando vi você tão quieto e imóvel. Isso me assustou. Eu achei que alguém tinha tirado você de mim. Se eu vou morrer, eu quero ser a última... Se você vai morrer... Eu não entendi. Se eu for morrer, é a única última coisa que eu quero fazer. Segurar sua mão. A maneira de como você foi torturado pela dor fez você parecer amável. Na hora que ela tava com dor no chão lá, provavelmente. Você já ouviu isso? Algumas pessoas dizem que o abuso é uma forma de amor. Sempre pensei que era uma maneira fabricada pra dar de uma desculpa pras ações horríveis das pessoas. Mas... Enquanto você tava me abusando... Você é diferente. Você é o único diferente. E no final... Ou, pelo menos, era o que eu achava. Mas você... Você me traiu. Eu não consigo mais me convencer de que o que você tá fazendo é por amor. Então eu não quero mais viver. Eu sempre soube. Eu sempre soube desde o começo. Sua confissão pra mim não era real. Era tudo um jogo, uma piada. E eu sei que você não se importa comigo. Então é por isso que eu mudei a minha mente. Meu pensamento. Eu não vou deixar você morrer. Pelo menos, não agora. Até você ver a minha verdadeira confissão. E você vai ter que aceitar isso. Com a perda excessiva de sangue, eu começo a me sentir como uma sacola de papel aos poucos. Eu quero estar... Eu queria estar perto de você. Eu não posso ficar aqui. Eu preciso me esconder. No final, eu me encontro embaixo da cama. A escuridão e o espaço pequeno em mim. Eu me sinto seguro. E com você dormindo pacificamente em cima de mim, eu finalmente encontrei onde eu deveria estar. Deitar no chão frio e duro não seja a coisa mais confortável. Eu vou aguentar isso por ela. Eu não vou ter que esperar por muito mais tempo. Rápido. Por favor. Rápido. Por favor. Acorde rápido e me encontre. Eu quero ver você. Antes de morrer. Oh, yes. Ah, sim. Esse aí, mais ou menos, né? Não, eu sinto o prazer começando a passar pelo meu corpo. Risadas. Eu sinto um sorriso me disformando no meu rosto. É, tem tanto tempo que eu não me sinto feliz. Independente de onde eu estivesse, em casa ou na escola, tudo era tão ruim. Era tudo tão chato. Minha paciência estava no limite. Nesse ponto, eu quero sentir qualquer coisa. Todo mundo é um lixo, incluindo eu. Todo mundo é simplesmente lixo. Exceto você. Você é minha amiga. Minha única amiga. Na verdade, para ser honesta, você é muito mais que a minha amiga. Eu gosto de você. Você é boa, tanto quanto você é ruim. Você é gentil e também cruel. Eu não posso deixar de... Essas partes que se contradizem. Eu não posso deixar de amar elas. Cada parte de você. Eu queria muito poder te odiar. Mas eu gosto muito de você para conseguir isso. Eu estou curioso. Se você se tornasse uma assassina, que tipo de coisa você... Como você me esconderia? Ah, eu estou tão feliz. Eu estou tão feliz. Agora, você vai sempre lembrar de mim, certo? Você vai sempre me lembrar da minha morte. Me lembre que quando as suas mãos estavam com o meu sangue. Eu quero ficar preso na sua memória. Para você nunca me esquecer. Eu gosto de você. Eu amo você mais do que qualquer coisa desse mundo. Depois de você saber a verdade... Depois de eu saber a verdade... Não, depois de você saber a verdade... Essa vai ser a minha confissão. Um segredo que é compartilhado apenas entre nós dois. Ninguém mais precisa saber. Parabéns. Você pegou os códigos do final real. Vejo você no próximo... Uou. Gente, que final. Meu Deus. Esse jogo é muito maneiro. Mano, eu vou fazer outro final aqui. Porque já vai dando 37 minutos. E meu PC não vai aguentar ficar um vídeo muito longo. E eu também estou com chikungunya. Então vou ficar sentada. Está sendo uma bosta. Mais um. Vamos de novo. Quero fazer mais um. Eu quero ver se tem como sobreviver. Lá na casa. Eu vou... Eu vou continuar dizendo. Vamos ser legal com ele. Mas e sair com ele? Tipo... Vamos ver. Vamos lá ver ele. Vamos ver o que ele estava escrevendo? Vamos. A curiosidade matou o gato. Mas ela não vai me matar. Eita pedra. Hein? Que caralho está escrito aí? O jeito que ele está escrevendo parece que está praticamente legível. Eu não sei se isso é feito de propósito ou se é um acidente. A única coisa que eu consigo descrever aí e ler é a primeira parte que é algum tipo de poema. E a outra parte é ele descrevendo sobre as emoções dele. Provavelmente é algo que ele não quer que ninguém saiba. Enquanto eu estava tentando ler o que estava escrito no papel, eu consegui ler a última parte que estava escrito Eu Estou Tão Cansado. Eu tento dar um olhado mais perto. De alguma forma o Rochil me viu. Provavelmente notando a sombra que estava aparecendo atrás dele. E ele estava olhando, tipo, em choque, olhando devagar, virando a cabeça para mim. Nossos olhos fizeram contato. O silêncio. A gente estava em silêncio. Eu também. Eu continuei em silêncio enquanto eu olhava para ele. 3, 2, 1. Ah! Eu lentamente conto na minha cabeça. Quando o número chegou a 1, a voz do Rochil explodiu. Na livra da quieta. Eita, isso aí está meio... Suiz, hein? Enquanto ele estava gritando, eu rapidamente coloco minhas mãos na boca dele. Para parar, ele parar de gritar. Eu coloco a mão dele por alguns segundos. Bastante por algum tempo. Estava esperando que ele fosse... Me mordeu, algo assim. Mas ele não faz isso. Ou ele me mordeu. Ou me faquear com a caneta. Tá bom. Mas ele só apareceu com medo por algum tempo. É... Ele não decidiu colocar suas técnicas de autodefesa nesse momento. E no final, ele não fez nada para me machucar. Eu tirei a mão quando o skillet dele acabou. Você está fazendo muito barulho na livraria. Os vlogs do Rochil estavam tremendo em torno enquanto ele leva para mim. Mas eu sei que ele estava tentando me dizer, tipo... Esse é realmente o problema aqui? Aí as bochechas dele estavam vermelhas. As bochechas dele estavam vermelhas. E ele estava tentando levantar do assento dele. Tropeçando várias vezes no processo. Agora, apenas fique calmo e respira. Não se preocupe, vai tudo ficar bem. Por favor, fique calmo. Eu tento ficar repetindo a palavra, por favor. Mais como um comando do que como uma palavra de ajuda. Eu esperei por um momento até ele se acalmar. No final, ele finalmente se acalmou. Você sente melhor agora? Eu pergunto. O Rochil riu levemente enquanto eu estava afastando minhas mãos do rosto dele. Quando minha mão tocou a bochecha dele, seu corpo tremeu mais uma vez. Você, por favor, não me surpreenda desse jeito na próxima vez. Ele disse, arranjando os dentes. A expressão dele não era de dor. Não, dor não. Raiva ou alguma coisa assim. Mas parecia que ele estava com um pouco de medo. Eu entendo porque ele está tão ansioso. Algumas vezes algo similar assim aconteceu. Uma vez eu meio que fui pegar ele por trás. E ele tentou enfiar a caneta dele no meu olho. E ele deve estar com medo de tentar fazer isso acontecer de novo. Você poderia estar em perigo. Eu não sei o que eu faria se eu tivesse feito alguma coisa. Se eu machucasse você, eu... O Rochil continuou... Abaixou a cabeça com os lábios tremendo. Ele estava murmurando alguma coisa, mas não dava para atender o que ele estava falando. Promete que não vai fazer isso de novo. Fazer um... Acariciar a cabeça dele para confortar. Não dizer nada e socar ele. Eu quero conseguir sobreviver na casa dele. Então, tem que ser legal com ele? Eu não sei. Vamos fazer um negocinho no cabelo dele? Não, vamos dar um soco nele. Levantando meus braços, eu dou um soco com a maior força que eu tenho na cabeça dele. Ele rapidamente fica atordoado com um soco. Com as mãos dele cobrindo o corpo inteiro dele. Esperando pelo próximo. É um reflexo que ele aprendeu com o tempo. Agora você vê, é mais fácil para mim te machucar do que eu machucar você. Ei, você acha que eu sou incapaz de machucar você? Eita. Em meio do nada, o Rochil se aproximou de mim com uma postura diferente e com passos pesados. Eu não vejo ele assim há muito tempo. Se você quer que eu te machuque, é isso que eu vou fazer. Eu posso fazer qualquer coisa por você. Qualquer coisa. Aqui, eu vou provar isso. Eita, porra. Pode vir que eu estou pronta. Eu disse raiva crescendo dentro de mim como uma cobra venenosa. Eu pego a blusa, puxo a blusa do roxo e... Como resultado, a bibliotecária reclamou do barulho que ela estava fazendo. Ela pegou nossos dois ombros com uma expressão de raiva no rosto. Se o roxo não tivesse meio que, tipo, segurado em mim, ele seria o primeiro aluno na história da escola a ser empurrado por um professor. Eu realmente sinto muito, senhora. Eu digo isso para ela com a minha mais sincera de me desculpas. Atualmente, eu não faço esse tipo de estupidez. Eu olho para o roxo. Esse cara nem pediu ajuda. Isso tudo foi ajuda dele. Foi culpa dele. Ele não vai se desculpar, não? Em vez de fazer qualquer coisa sobre isso, o roxo preferiu... O roxo preferiu ficar do meu lado, se agarrar em mim. O roxo, você conseguiu desculpar também, você sabe? É, quando eu lembrei disso, ele deu umas desculpas meio... Desculpa. E ele parecia que ele tinha acabado de acordar de um sonho. Ele olha para mim em transe. Parece que esse cara acha que só eu existo no mundo. Isso é provavelmente o motivo dele não ter outros amigos. Ah, aqui, a gente já pegou a mesma coisa da outra vez. Então, vamos pular. Concordar de ir para a casa do roxo ou recusar de ir para casa? Vamos para casa com ele. Tá, a gente agora pegou isso daqui. Skip. Agora, na hora que ele tenta me segurar a nossa mão, a gente pode dizer que gosta disso? Jogar a mão dele fora e segurar a mão dele. Vamos segurar a mão dele. Eu paro. Juntando a mão dele na minha. O roxo olha para a minha mão com os olhares meio que de descrença. Estava claro como o dia que ele estava completamente confuso. O que você segurar na sua mão? Eu disse. Alguma coisa... Se alguém vísse ele agora, pareceria que ele voou perto, que ele voou fantasma. E aí, você não quer segurar a minha mão? Espera, você realmente quer segurar a minha mão? Ah, mas você não está com raiva? É, e mesmo que ele estava perguntando isso, ele estava lentamente juntando a minha mão com a dele de novo. Não parece que ele estava realmente percebendo que estava fazendo isso. É, eu acho que eu estou mudando minhas ações muito rápido. É normal ele ficar um pouco assustado. Tem muito tempo que eu não sou capaz de segurar a mão da minha amiga. Eu estou tão feliz. Eu vou ser honesto, não sei como responder isso. Tá, agora a gente pode pular. Agora é a hora que ele fala para a gente. Se lembra. Se a gente lembra de quando a gente se conheceu. Vamos ser sarcásticos. Ou não. Eu lembro daquele dia trágico. Não, eu esqueci daquele trágico dia. É, isso aqui a gente já viu. Está bem? Ah, eu vou morrer de novo. Virar na sua cabeça. Apenas, eu apenas olho. Aconteceu em um instante. Eu morri. Ter aqui porque eu consegui voltar. Eu só tive que mudar uma opção ali. Quero que no lugar de ser sarcástico eu não responda de nada. Que aí eu consegui. Tá, ok. Parece que não tem uma pessoa vivendo nessa casa. Tá. Aí aparece que eu consegui mudar alguma coisa. Eu seguro minha cabeça. Meus pensamentos. Quase murmurando alguma coisa no meu cérebro. Então, isso é suposto para ser um encontro, certo? E as pessoas, o que eu deveria falar com ele? O que ele acha que eu vou fazer? Eu e o Roxy somos muito familiares um com o outro. A gente nunca realmente se separou. Não no passado, não agora. Mesmo nos dias que o Roxy não vai para a escola, a gente acaba se encontrando de alguma forma. Não é como se eu não tivesse algo sobre ele quando eu soubesse. Não é como se eu tivesse algo para conversar. E no final, nós nos conhecemos melhor do que qualquer pessoa. Mas ele é realmente óbvio. Ele é um idiota. Eu deveria pensar tão pesado assim no que eu deveria falar para ele. Descobrir o que falar é um passo de cada vez. Só espero que isso não acabe muito mal. Meu telefone começa a tocar. Minha mãe está me ligando. Eu ignoro. Depois de esperar por um momento, o Roxy senta. E trai com um chá e lanchinhos. Bota os lanchinhos na mesa. Isso provavelmente é fácil de dizer que são as comidas que o Roxy gosta. Ele adora comida doce. E a bebida na minha frente tem gosto de normal, amargo, doce, forte. Isso muda alguma coisa? Você não colocou nenhum tipo de remédio nisso aqui que você fez? Eu pergunto. Não. Se eu colocasse algum remédio, não teria gosto bom. Eu entendo o que ele está falando, mas se eu não afetasse o sabor, ele teria botado? Eu gostaria de saber. Mais e mais, eu coloco meus pensamentos de lado. O gosto é forte. E o Roxy parece saber que eu gosto desse tipo de bebida. Ah, a comida que o Roxy fez também é bem boa. Os lanches fofinhos parecem muito deliciosos. Se eu apenas tivesse apetite no momento, eu acho que eu não conseguiria me segurar de dar uma mordida. Ah, o Roxy parece confuso do porquê eu não estou comendo. Pelo resto do tempo, a gente apenas ficou conversando sobre coisas simples. Está ficando escuro. Ah, sim. Eu acho... Eu acho que... Bem, ah, sim. Eu quero dizer. Não é muito estranho esse momento. Ah, não. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que é uma hora... Uma ótima hora para fazer aquilo. Você quer dizer o horário das estrelas? Sim. Só com algo que você gostaria de fazer. Ah. Ah, mas disseram que poderia chover essa noite, então isso pode não acabar muito bem. É, quem liga? Ninguém liga. O que a gente deveria fazer para se preparar? Ah, você pode me ajudar a mover meu telescópio? Eu vou levar algumas lanternas, câmeras e algumas outras coisas. E alguns lanchas. Eu concordo e fui direto para o sótão no segundo andar. Hum, amiga, não sobe aí. Hum, está realmente escuro aqui. Eu ligo meu telefone. Eu consigo ver o telescópio do roxo perto do antigo guarda-roupa. Eu me aproximo do guarda-roupa e eu consigo ouvir alguma coisa. Se isso fosse um desenho animado, um grande ponto de interrogação estaria aparecendo na minha cabeça agora. Talvez eu esteja só imaginando isso. Mas parece que tem um barulho de alguém batendo, tipo, fazendo... No guarda-roupa. Mais o quê? Porra! Isso dói, isso dói, isso dói. O que que é isso? Eu tinha tomado uma pancada na cabeça. O roxo? Eu estava escondido no armário? Meu pescoço parece que quebrou. É. Eu estava tentando olhar para a figura. E na minha frente, ela estava escura. A tosse parecia vir de um homem. E sua voz estava rouca e profunda. Mas o quê? Por que que tem um homem preso no guarda-roupa no sótão dele? Do roxo? O que que ele está fazendo aqui? Eu não consigo respirar no... O roxo sabe disso? O homem foi atacado e caiu no chão? Caiu, começou a cair... Sangue da boca dele. O roxo estava aqui. Em uma mão, uma lanterna. Na outra, um cano com sangue. Eita. Ele avançou e pisou na cabeça do homem. Eu juro que eu consegui ouvir o barulho da caveira dele quebrando, do crânio. Essa cena vai ficar presa na minha mente. Sando na minha memória que eu nunca vou esquecer. Eu nunca imaginei que o puro e bonitinho o roxo seria capaz de... Ser um monstro. Como aquele menino cachorrinho fofinho... É como se um... Um cachorro fofinho simplesmente se tornasse... Em uma besta caçã... Viciada em caçar sangue. Isso é tão... Nada. Isso não é... Não é dos meus problemas de ser excitante. Isso é excitante. Eu não posso dizer nada, mas eu me sinto excitada. É o tipo de excitação que você sente quando vê uma flor desabrutando. De repente a tontura volta pra mim. Eu sinto no chão, me contorcendo. Aí quando eu percebo... A perna do homem tá faltando. Ah, não é de me admirar que ele não tenha fugido até agora. Parece que é impossível. Você é um incômodo. Eu tava deixando você vivo por ela. Você não pode ser um pouco mais... Agradecido? Porque eu não queria deixá-la preocupada. Se eu tivesse me visto... Tendo que ficar ausente por tanto tempo por causa de você... Ela teria ficado preocupada. É por isso que eu preciso de você vivo. Mas agora... Eu acho que você não tem mais uso pra mim. O homem lutou... E se contorceu... No chão. Logo... A sua cabeça foi quebrada em vários pedaços... Com chutes. Caralho, Roxo. Mano que... Meu Deus. Não é a primeira vez que eu vejo alguém morrer. Mas... Porque esse tipo de coisa sempre acontece em volta de mim. O Roxo tirou o casaco... Colocando em cima do cadáver nojento. E então... Ele vira pra mim... Com uma lanterna na mão. Eu ainda podia fingir que eu não ouvi nada? Era tarde demais pra fingir que eu tava desmaiada? Parecia que tudo que eu podia fazer era olhar pra ele com a minha boca aberta. Você tá bem? Ele não te machucou? Ele te machucou em algum lugar? O menino passou a mão nos meus ombros e o olhar dele com preocupação. Eu talvez não me sentiria tão mal sendo tocada pelas mãos dele se eu conseguisse ignorar o corpo sangrando no chão. Eu empurro o Roxo com toda a minha força. Ele batendo no chão. Ele não lutou contra mim. Eu não tinha que me preocupar. O Roxo olha pra mim em surpresa. Parece como se o mundo tivesse caído em silêncio. Nenhuma palavra veio da boca dele. Eu sei o que ele quer. Ele quer que eu me explique pra ele. Ele quer saber o porquê. Por que você tá fazendo isso? Sim? Por que eu tô fazendo? Não. Spankar ele e perguntar a ele. Mano, ele merece muita porrada. Bate nele. E aí? Bater. Ah. O Roxo soltou um negócio... Um suspiro de dor. Patético. Ele é tão patético. Tão inútil. Eu só... Eu só quero ficar com você. Por favor. Por favor, não desista de mim. Não me deixa sozinha. Essa é a única coisa que eu tenho. Só você. Então... As mãos do Roxo estavam segurando minha roupa. Ele tava tremendo. Parece que eu havia se tornado o significado da sua existência. Sério? Eu vejo. Eu acho que eu vou ter que tomar a responsabilidade. Porque eu sou a culpada. Eu fiz o Roxo se tornar esse monstro. Eu tornei a alma dele quebrada. O que eu faço, eu vou sempre continuar machucando ele. No passado, eu simplesmente jogaria a culpa nele. Eu farei ele pagar pelas minhas próprias ações. E faria ele sofrer o máximo possível. Eu gentilmente boto minhas mãos nele, descansando no seu ombro. Eu fiz questão de lembrá-lo disso. Eu era a única pessoa nesse planeta que poderia amá-lo. Eu não sei o que isso aqui quer dizer. Mais do que qualquer pessoa nesse mundo. Ele deveria confiar em mim. Somente em mim. Eu sou a única pessoa que pode manter ele são. Ele precisa me fazer sentir feliz. Ele precisa estar comigo. Se eu usasse se virar as costas, eu lembraria ele que a vida dele não tem mais sentido. E finalmente, eu disse pra ele que pessoas que nem ele merecem morrer. Depois de todo aquele trabalho, eu finalmente consegui encontrar aquela pessoa especial. Aquela pessoa especial que não pode viver sem mim. Eu não vou deixar ele ir tão fácil. Não se preocupe, Rocha. Eu vou consertar você. Eu prometo. Socar ele. Oh. O Rocha sorriu. Mas nem não parecia ter nenhuma emoção. Eu ser honesta. Eu tenho inveja de você. Você nasceu orgulhosa, confiante, sem medo. Mas pelo menos era o que você parecia ser. E todo mundo te amava por isso. Mas na realidade, você só é igual a mim. Tão vazia que não pode ser chamada de humano. Nós somos a mesma coisa. O mesmo tipo de coisa horrível. Isso não é ótimo. O Rocha estendeu os braços na minha direção desesperadamente tentando me alcançar. Mas isso foi em vão. Então você não... Embora você tenha me traído e me deixado sozinha. Apesar de você ter me machucado, me batido. Isso... A única coisa que sobrou foi você. Só você. E isso é... Eu sei. Eu sei. Você me ama, não é? Você se importa comigo. Você quer que eu me sinta melhor. Então é por isso que você está me maltratando. Ai, Deus. Certo? Esse cara. Algo na cabeça dele acabou de quebrar. Ele é uma aberração, um monstro. Um monstro que eu criei. Tão incompleto para ser chamado de humano. Um lixo que é meu. E apenas meu. Mas tudo bem, eu não me importo. Eu vou tomar a responsabilidade. Eu vou te amar para sempre, Rocha. Por todo o tempo que você precisar de mim. Eu vou cuidar de você. Você vai estar nas minhas mãos agora. O mais importante, eu vou ficar com você para sempre. E no final, eu posso fazer essa promessa para você. Nenhum de nós deixará essa promessa acabar tão facilmente. Final 3 Tornando dois em um Eu sou uma normal e feliz estudante de ensino médio. Eu posso não ter mais família. Ou nenhum amigo. Não acho que nada pode ser feito sobre isso. Mas está tudo bem. Eu tenho ela. Ela é tudo o que eu preciso. Ela é tão gentil. E ela me ama. Você me ama, certo? E então, agora, eu vivo minha vida por você. Parece que eu não entendi por um tempo. Mas agora, eu finalmente entendi. Isso é o destino. Nós nascemos para estar juntos. Eu gostei de você no primeiro momento que eu te vi. Isso é um destino. Nós estamos destinados a isso. De nos encontrar. E nos amarmos. Vamos. Por favor, um pouco mais forte. Me bata mais. Me abuse. Pise em mim até que eu seja esmagado no chão. Prove que com essa dor que você me dá, você me ama. Vamos combinar o amor e a dor juntos. Fazer dois em um. Eu amei esse final. Que final incrível. Mano, que jogasse. Eu amei esse jogo. Esse personagem é muito bom, cara. Mas é isso aí, então. Vai ficar por aqui. Ficou grande pra cacete. E tchauzinho. 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 Obrigado.